Flamengo e Vasco é o clássico dos milhões, ou melhor, esses tempos de inflação dos bilhões. Aqui bancada lotada, jogo de vida ou morte. O clima no gramado só podia mesmo ser de total nervosismo. Logo no começo do jogo, Gaúcho dá um presente pra William. A trave salva o Flamengo. A adrenalina vai a toda. Por pouco não se repete a guerra do último domingo. Veja esse lance de deslealdade de Júnior Baiano. Ele vai em cima de Edmundo, esquece a bola e dá uma de Mike Tyson dos pobres. Em frente ao Bandeirinha. É nesse clima de tensão que Júnior bate um córner cheio de efeito e a bola vai pra rede. Repare que Luiz Carlos Vink desvia a bola contra o próprio gol do Vasco. Segundo tempo e o juiz Márcio Rezende impede que a pancadaria coma solta. Ele distribui sete cartões amarelos e expulsa o zagueiro Jorge Luiz depois dessa falta. O Vasco então lança a arma secreta a Cássio. Mas logo no primeiro pique que ele tenta, uma distensão. Outra substituição e Eduardo também se machuca. O Vasco fica com nove em campo. O Flamengo faz a festa. É gol perdido que não acaba mais. Quando o jogo já parece decidido, Eduardo volta a campo com o braço enfaixado. Ele mal consegue se equilibrar, mas o amor à camisa incendeia o time e a torcida. O Vasco se manda tão desesperado pelo empate que esquece a defesa. Júnior deixa Nélio livre, livre pra passar a régua e fechar a conta. Flamengo 2 a 0, placar final de um clássico emocionante. Festa rubro-negra, que teve até a cabeçada na trave no último minuto. Com esse resultado, o Flamengo volta a viver a mística do time que chega desacreditado e cresce nas finais. No último campeonato carioca foi assim e o Flamengo levou o título. E nesse brasileiro, qual vai ser o final da história? Eu acho que o Flamengo mostra que nos momentos que mais precisa, tem uma força muito grande. Mas a força mais novamente é da torcida, que não é o jogador número 2 no Flamengo, é o jogador número 1. E a prova foi dada hoje, o time se contagia e é o time que vai chegar novamente.